DJ Keflin Alô, Peitão Lima Ainda nem beijei esse ano Bora tacar um piseiro pra galera? Tô com medo de quando eu for ficar com alguém Nem saber como beija mais Esquecer o gosto que tem Tô até tentando dar um tempo em rede social Tá me fazendo tão mal Ver esse monte de casal É os ficantes assumindo o namoro E os namorados tão tudo casando E eu nem beijei esse ano Ainda nem beijei esse ano É os ficantes assumindo o namoro E os namorados tão tudo casando E eu nem beijei esse ano Ainda nem beijei esse ano Não é golpe, é só verdade que eu tô falando Tô com medo de quando eu for ficar com alguém Nem saber como beijar mais Esquecer o gosto que tem Tô até tentando Tô até tentando dar um tempo em rede social Tá me fazendo tão mal Ver esse monte de casal É os ficantes assumindo o namoro E os namorados tão tudo casando E os namorados tão tudo casando Tô até tentando dar um tempo em rede social Tô até tentando dar um tempo em rede social E os namorados tão tudo casando Tô até tentando dar um tempo em rede social